Vem aí, grande campanha de curas. A oração é uma ferramenta poderosa na busca por curas e milagres. Durante esta semana, o pastor Gilvan Marques estará levantando uma campanha poderosa de curas por intermédio da fé. Junte-se a nós, porque esta campanha vai trazer sobre a tua vida muitos milagres. Está escrito, se vocês ouvirem atentamente o Senhor, o seu Deus, e fizerem o que é certo aos seus olhos, se derem atenção aos seus mandamentos e guardarem todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que cura. Êxodo capítulo 15, versículo 26 Você que precisa de um milagre de cura na área sobrenatural da sua vida, conjugal, financeira, amorosa, saúde e doenças físicas que afetam a sua mente, venha juntar-se a nós nesta forte campanha de curas. Iremos levantar sete clamores ao meio-dia. Você não pode perder. Já entre no grupo do WhatsApp para receber orações sete da manhã, 18 horas e às 22 horas na Grande Life da Campanha. Contamos com você. Não fique de fora desta campanha, pois a cura estará chegando sobre a tua vida. Em nome de Jesus.